Em nome da comarca, em nome da nossa paróquia Santos Anjos, e a gente convida o senhor, assim que tiver uma oportunidade, de conhecer a PASCOM, conhecer o estúdio que a gente está montando na nossa paróquia, que vai servir não só para a nossa paróquia e as nossas comunidades, mas que está aberta e à disposição para todas as paróquias da nossa comarca. Muito obrigado. Parabéns, parabéns por essa iniciativa tão maravilhosa. Que bom. Obrigado. Oxalá tenhamos o momento em que todas as comarcas tenham também um estúdio dessa natureza para fazer esse trabalho. Obrigado. Valeu, valeu.